Essa pipoca fica mais gostosa do que a do cinema e ainda é de chocolate. Pra ela, nós vamos precisar de 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, e também 2 colheres de açúcar e também 3 colheres de chocolate em pó, e 1 xícara de milho de pipoca, tudo mesmo assim na panela. Agora você vai misturar e até envolver todos os ingredientes. E então, você vai ligar o fogo médio, até começar a caramelizar o nosso milho. Não pare de mexer, ok? Pessoal, já vai me dizendo aí se vocês estão gostando do vídeo. E se... Já vai me dizendo se vocês gostam de doce na pipoca. Vai me dizendo aí nos comentários. Ó, como você pode perceber, vai derretendo aí o açúcar, o chocolate, a manteiga, e vai começar a caramelizar e vai virar tudo em uma coisa só. Demora um pouco pra pipocar. E é assim mesmo. Não pare de mexer em nenhum momento. E vai me contando se vocês gostam de receitas com pipoca. Essa receita eu vi na internet, achei estranho e fui fazer pra experimentar. E gostei bastante. Você vai perceber que depois de mexer por alguns minutinhos, uns 3 minutinhos, vai ter tudo derretido completamente e vai começar a ferver e o milho vai começar a estourar. Continue mexendo mais um pouquinho. E assim que começar a estourar bem, você vai tampar. Pra que não comece a focar aí, né? Em vocês. Como agora não tem como mais se misturar com a colher, você vai misturando aí, balançando a panela. Gente, sempre use um pano de prato ou alguma luva para não se queimar. Vai mexer na panela pra que a calda não queime no fundo. Aqui, tá vendo? A pipoca já tá pipocando bem. Você continua sacudindo de vez em quando. Você já comeu pipoca de chocolate? Vai me contando aí nos comentários. Essa pipoca, confesso que ficou bem saborosa. E é bem rápido de fazer. Vai ficando de olho aí. Quando você perceber que parou mais de pipocar, demorando assim uns 2 segundinhos, entre o barulho de uma pipoca e outra, aí você já pode desligar e se servir. Quando você deixar esfriar um pouquinho, ela vai dando uma grudadinha. Aí você vai soltando elas com as mãos e aí se serve e vá comer. Que vocês vão gostar bastante. Gostei bastante do resultado e confesso que me impressionou. Pessoal, essa foi a receita de hoje. Não deixe de acompanhar a receita de amanhã. Vou ficando por aqui. Grande abraço.